Um pouco de etiqueta, ah, não faz mal. Primeiro, cumprimente os donos da casa com carinho. Por mais intimidade que ele tenha com você, cumprimente com carinho. É uma observação apenas. Não se esqueça que geralmente o convidado leva sempre um mimo para os donos da casa, principalmente a mulher. Compre um vasinho de flor, ela vai se alegrar bastante. Olha, também outra coisa interessante, procure com descrição qual o melhor lugar que a dona da casa acha, ou os donos acham que você deve se acomodar. Olha, outra coisa interessante, você tem que prestar atenção no tom da sua voz. Nem muito alto, nem muito baixo, faça de acordo com o ambiente. Encontre boas palavras e comunique-se com todos, de forma bem tranquila e espontânea. Não pense que ninguém está olhando para você, por isso coma com moderação. Termine a sua refeição com muito obrigado, estou profundamente satisfeito. Essas regras são importantes em qualquer lugar, porque o homem educado sempre é bem recebido. Então seja mais inteligente, mais espertinho e guarde para você que em qualquer lugar que você for, você é notado pelo seu recato, pela sua sujeleza e pela sua educação.